Fala pessoal, o Savitz na área e no vídeo de hoje, galera, quero trazer aqui pra vocês um videozinho um pouco diferente, é uma recomendação, uma dica que eu tenho pra dar pra vocês. O Corvinho Grande Felipe Ira me enviou esses control shots aqui pra eu testar e, cara, eu achei eles muito bacanas e resolvi fazer um vídeo aqui pra vocês. Mas, mano, quem gosta de jogar na sensibilidade alta, isso aqui é uma mão na roda. Ele é pra todo mundo? Não, ele não é pra todo mundo, não é todo mundo que vai gostar de jogar com ele, principalmente pra aqueles pessoal que gosta de jogar em sensibilidade baixa. Mas, se você é aquele tipo de gente que tá na sensibilidade baixa e quer aumentar pra sentir mais mobilidade, isso é fato. Quanto mais alta a sua sensibilidade, melhor a sua movimentação, melhor a sua fuga, melhor as suas flicadas, suas entradas de mira. Porém, o grande defeito de uma sensibilidade alta é a precisão. E esse acessório, ele vem aqui pra você ter mais precisão. Então, se você gosta de jogar na sensibilidade alta, sempre que eu faço vídeo recomendando a galera jogar na sensibilidade baixa, muita gente fala, pô, mas eu jogo na 15 e tenho uma precisão boa, pô, mas eu jogo na 20 e gosto, eu não consigo, eu me sinto preso na sensibilidade baixa. Se você usar esse acessório aqui, você vai ter a liberdade de jogar na sensibilidade alta, aliado a uma boa precisão na hora de pequenas correções da sua mira. Então, esse acessório é muito, muito útil. Eu recomendo vocês usarem só ele no lado direito, tá galera? Só ele no lado direito, eu tô usando aqui com extensor analógico ainda, então não é só o control shotzinho aqui. O extensor analógico também ajuda bastante, mas o control shot é realmente o segredo. O extensor, ele é mais pra dar precisão, ele não vai adiantar muito se você aumentar a sua sensibilidade, ele vai continuar sendo bem difícil. Agora, a espuminha, cara, essa espuminha aqui, pra quem gosta de sensibilidade alta, pra quem gosta de uma movimentação insabuadíssima, que nem a do Nine, rápido, com movimentos rápidos e assim, tendo precisão, cara, você precisa comprar esse acessóriozinho. O link vai tá na descrição e no primeiro comentário fixado assim que eu lembrar de colocar, porque eu sou uma pessoa bem esquecida, mas na descrição já vai tá desde que o vídeo lançar. Então, mano, esse aqui é o acessório, o control shotzinho. Ele vem em três cores, você começa pelo azul, depois você vai no roxinho, depois você vai no marrom, cada um tem um nível de dureza. Aí você vê qual que você se adapta mais. O marrom é o mais duro, então é tecnicamente o mais fácil de ser controlado, mas nem todo mundo se adapta. Enfim, como eu disse, não é um acessório pra todo mundo. Quem gosta de jogar na low sense ainda não vai se adaptar muito bem com ele, mas, cara, com certeza você que tem a sensibilidade alta vai se tirar proveito dele, vai ter uma precisão muito maior na hora dos seus tiros, beleza? Então, rapaziada, eu vou ficando por aqui. Não se esquece de se inscrever, deixa o repórter da divulgação. Muito obrigado pelos 10 mil seguidores no Instagram. Hoje é meu aniversário, muito obrigado a todo mundo que mandou parabéns também. Um beijo pra todo mundo. Valeu, falou. Link na descrição, link no primeiro comentário fixado. Valeu, falou. Fui.